Olá, bom dia! Hoje é o dia 29 de setembro e nós chegamos então ao final do capítulo 13 da epístola de Paulo à igreja de Roma, nessas meditações que são sobre a graça de Deus. E nós então vamos ler o último versículo do capítulo 13 ao versículo 14. Nós vimos então neste capítulo que nós não poderíamos continuar dormindo, que deveríamos despertar do sono, acordarmos e tirarmos então a roupa da noite, o pijama da noite, porque agora nós vamos guerrear, nós vamos sair para guerrear e não podemos sair guerreando de pijamas, então precisamos de trocar de roupa. E aqui ele vai nos explicar então que roupa é essa que a gente tem que colocar. O contexto todo desse capítulo 13 é o nosso comportamento, agora que fomos tocados pela graça, nós temos um comportamento completamente diferente em relação a tudo que nos rodeia, em relação às autoridades, em relação à lei, em relação ao próximo, inclusive, a quem devemos amar eternamente. A única dívida que temos então, segundo Paulo, é o amor de Deus, ou seja, o agape de Deus, em ação na nossa vida, na nossa relação com Deus, com a gente mesmo e também, é claro, com o próximo. E aqui ele está falando da roupa que a gente tem que revestir. Existem duas roupas aqui, a roupa de Cristo ou então a roupa da carne. Ou a gente vai diariamente permitir que a graça nos revista de Cristo, ou então a gente vai tomar a outra opção. O que Paulo tem a dizer sobre esta roupa em outros textos, como, por exemplo, em Gálatas 3, 27? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então percebe que a roupa que a gente tem que colocar todos os dias é aquela que a gente já recebeu. Todos quando foram mergulhados em Cristo, introduzidos em Cristo, a palavra traduzida aqui foi batizar, que quer dizer imergir, todos que foram imersos em Cristo, já nos revestimos de Cristo. Onde será que a gente já viu isso aqui em Romanos? No capítulo 6, é claro, quando está escrito que nós fomos batizados na morte de Cristo. Também fomos batizados no momento em que ele foi sepultado, e também fomos batizados na ressurreição. Então quer dizer que nós já participamos da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. É o que ele está dizendo aqui, que nós fomos batizados em Cristo, fomos imersos em Cristo Jesus. Então já nos revestimos de Cristo Jesus. A nossa roupa já é Cristo Jesus. Então por que será que ele está nos exortando, nos revestimos de novo aqui em Romanos capítulo 13? Eu creio que é porque é um ato diário também nosso, uma decisão diária nossa de fazer valer aquilo que já temos, não é mesmo? Ou seja, já fomos revestidos de Cristo, mas diariamente precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Diariamente precisamos viver, tomar essa decisão de viver com ele. A gente viu até numa mensagem no domingo, na nossa igreja, que nós recebemos a graça para sermos salvos e recebemos a graça também para continuarmos andando em Cristo Jesus. Recebemos a graça para sermos batizados. Quando fomos batizados em Cristo, foi um ato da graça de Deus e agora que precisamos revestir dele todos os dias, também contamos com a graça dele. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aqui, Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 12, está descrevendo essa vestidura como quando a gente se reveste, então, dos frutos do Espírito, que são aqui mencionados alguns, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, que são frutos do Espírito Santo em nós, porque a lista de Gálatas capítulo 5 não é exaustiva. Existem outras listas, inclusive em Efésios e tudo mais, que falam desses frutos que produzimos quando estamos ligados ao Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui que fosse revestido esses frutos também. Ora, esses frutos já temos em nós, porque eles vêm com o Espírito Santo, que foi derramado em nosso coração, no capítulo Romanos 5, 5 diz isso. Então, o que quer dizer que temos que nos revestir ainda dessas coisas? Eu creio que é o mesmo que dizer que temos que nos revestir de Cristo diariamente. Ou a gente alimenta a nossa carne e nos revestimos dela, ou então nós nos alimentamos de Cristo e nos revestimos de Cristo todos os dias. Que tipo de vestido de roupa é esta? Será que é uma roupa para ir à festa? Claro que é para ir à festa, porque estamos sempre em festa. Mas Efésios, capítulo 6, nos dá uma dica muito importante. Quando ele diz, no capítulo 6, verso 11, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, minha gente, essa roupa é uma roupa para partir para a guerra, como eu já disse antes. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. E você sabe, se você é um discípulo de Cristo, que a armadura de Deus é Cristo. Não é mesmo? Não existe outra armadura para o cristão, a não ser Cristo. A roupa que você, a panoplie que você tem que utilizar, é Cristo. Que protege a sua mente, que protege o seu coração, ou seja, a parte mais íntima da sua vida, que protege toda a sua vida. É Cristo. Só Cristo pode te proteger. Você pode pensar no Todo-Poderoso Thor, no Homem-Aranha, no Anjo da Guarda, mas só Jesus pode realmente te proteger. Proteger a sua alma e seu espírito, e claro, também o seu corpo. Cristo Jesus. Então, que possamos ter em mente que cada dia da nossa vida, nós precisamos deixar o Espírito Santo, a graça de Deus, o amor de Deus, nos revestir de Cristo. Já fomos revestidos se pertencemos a Ele. Mas diariamente, nós saímos da nossa cama, colocamos a nossa roupa de Cristo. Não a nossa roupa cristã, mas Cristo Ele mesmo. Inclusive, na versão correta, não existe nem o genitivo, nos revestirmos de Cristo, revestirmos Cristo. Temos que nos revestir Cristo. Cristo, do começo ao fim. E Cristo em vocês, nos diz Paulo, é a esperança da glória, a única esperança que temos. Cristo em nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe.